O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamaçando o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Diz-se Filipe, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir-lhes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir-lhes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e filhos, continuamos a escutar Jesus, que na última ceia e em cada eucaristia fala aos seus discípulos. É Jesus que se entrega ao Pai na ceia e na cruz e é ressuscitado pelo Pai na força do Espírito Santo. Depois que Tomé tinha perguntado pelo caminho, Jesus diz, se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Por quê? Porque a essência de Jesus é ser o Filho. Se vós compreendeis que eu sou o Filho, o Filho único, o Filho amado, sabereis que o Deus de Israel é Pai, o meu Pai. Cristo é o unigênito do Pai, o Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí Jesus diz, e desde agora o conheces e o vistes. Sim, o discípulo de Jesus sabe que ele é o Filho. E por isso sabe que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que deu a lei do Sinai, é sobre tudo isso, o Pai. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, como dirá São Pedro na sua primeira carta, como dirá São Paulo às vezes, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz-se Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde do mesmo modo, insistindo no que acabou de dizer. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe, que eu sou o Filho. Quem me vê, quem me viu, viu o Pai? O Filho é a imagem do Deus invisível. Por isso, por exemplo, os judeus não podiam fazer imagem no Antigo Testamento, porque ninguém viu a Deus. Mas os cristãos fazem, devem fazer e farão sempre imagens, porque o Pai invisível agora se torna visível no Filho. São Pirineu gostava de dizer, lá no século II, o que é invisível no Filho é o Pai. E o que é invisível no Pai é o Filho, porque o Filho é a imagem, o ícone do Pai. Quem me viu, viu o Pai. Então, como podes dizer, mostra-nos o Pai? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É interessante que nesses diálogos de Jesus com os discípulos na última ceia, muitas vezes Jesus vai referir-se de modo indireto ao Espírito Santo. Vai deixar espaço para que a gente entenda isso. Como aqui agora. Como é que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai? No Espírito Santo. O Pai é o gerante, o Filho é o gerado, o Espírito é a geração. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito é o amor. Então, eu estou no Pai e o Pai está em mim, no Espírito Santo, no Espírito de amor, que é o laço, o laço que une, no mesmo amor, o Pai gerante e o Filho gerado. E aí Jesus continua, as palavras que eu vos digo. É o Pai que permanecendo em mim, às vezes, Jesus realiza a sua obra. Sim, em todo o Evangelho de João, Jesus aparece como o enviado do Pai. Crede, pois, eu estou no Pai e o Pai está vindo. Crede, ao menos pelas minhas obras. Ou seja, o modo de agir de Jesus é reflexo fiel do modo de agir do Pai. E aí Jesus diz uma palavra misteriosa. Em verdade, vos digo, quem creio em mim fará as obras que eu faço. Sim, porque fará no Espírito Santo de Cristo. Esse Espírito que o Pai dá ao Filho, o Filho dá aos cristãos pelo batismo e os alimenta com esse Espírito na Eucaristia. De modo que o cristão é filho, filho no Filho Jesus. Aquilo que o Filho é por natureza, é o Filho amado, é o Filho de Gênero, nós somos, pela graça de participar do Espírito do Filho. Então, com o Espírito do Filho, a gente continua as obras do Filho. E por que Jesus diz que fará obras maiores que as que eu faço? Exatamente. Perfeito. Porque nós estamos unidos a Cristo. Porque nós, com o Espírito Santo, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. O mesmo Espírito que agiu plenamente em Jesus, continua, é Espírito de Jesus e continua agindo nos membros de Cristo, que somos nós. Membros do corpo de Cristo. O corpo e a igreja, nós somos os membros. Olhem na história da igreja, os milagres, as obras portentosas de tantos santos, de antigamente como Paulo, como Pedro. Na Idade Média, podemos pensar em um santo tal Maturco, um grande fazedor de milagres, como Bernardo de Claraval. Nos dias atuais, como o São Pio de Pietra Xina, com milagres impressionantes. Todos esses milagres, mas também as obras de caridade, as grandes obras de evangelização, são as obras todas feitas no Espírito de Cristo. Então fará obras maiores que as que eu fiz na terra. Mas no fim das contas, são sempre obras de Cristo. De Cristo em nós. Porque são obras no Espírito de Cristo. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir dizem meu nome, eu o farei. Cuidado! Pedir no nome de Jesus, não é simplesmente no fim de oração dizer no nome de Jesus. Não é isso! Pedir no nome, na pedir no Espírito de Jesus. E qual é a oração de Jesus? O que significa pedir no Espírito de Jesus? É pedir com Jesus. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a Tua seja feita. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Eu venho ao Pai para fazer a Tua vontade. Esta é a única oração que é em nome de Jesus. Quando a igreja reza por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, que é quem dá consistência, força àquele pedido, a igreja está pedindo no Espírito de Jesus. Não pode pedir nada que não seja o que Jesus pediu. A realização do Reino do Pai, da Sua Santa vontade. Bom, depois vamos também seguindo. Na primeira leitura, na força do Espírito Santo, a igreja crescendo. Hoje a leitura termina dizendo, os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Vejam, ontem escutávamos Paulo e Barnabé, em Antioquia da Psíbia, na sinagoga, no sábado, anunciando aos judeus e aos tementes a Deus, que Jesus era o Messias, que foi morto, crucificado, cumprindo as escrituras de Israel, os profetas, e que Deus o ressuscitou. E que os aportos eram testemunhas dessa ressurreição? Porque Jesus lhes apareceu. Muito bem, no sábado seguinte, a sinagoga estava cheia, não somente dos judeus, não somente dos tementes a Deus, mas um monte de pagãos curiosos pela repercussão que teve a pregação de Paulo. E aí a coisa complica, é, porque os judeus se enchem de ciúme, porque vejam, tantos tementes a Deus, que todos os sábados estavam na sinagoga. Agora esses tementes a Deus, que não eram judeus, que eram como praticantes de segunda ou terceira categoria do judaísmo, porque não eram circuncidados, não cumpriam os preceitos da lei de Moisés, apesar de adorar a Deus e admirar a religião dos judeus. Estes agora, com a pregação de Paulo, se enchiam de alegria, porque diziam, a gente agora finalmente pode entrar e adorar a Deus por esse Jesus Cristo, sem ser mais de segunda categoria, sem precisar cumprir os preceitos, os 613 preceitos da lei de Moisés. Como Jesus tinha dito, o meu jugo é suave, não é como o jugo de Moisés. O meu fardo é leve, não é como o fardo da lei. Então os judeus, cheios de má vontade, vejam, fizeram frente a Paulo. Fizeram fé. Esse Jesus não é Messias, esse Jesus é um falso Messias, por isso foi crucificado e pronto. E aí então São Paulo corta, rompe com os judeus de Antioquia da Piscina. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, primeiro judeus. Mas já que rejeitares, nós vamos nos dirigir diretamente aos pagãos. E ainda cita a escritura. Como diz lá a escritura do profeta Isaías, eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Então, pronto. E aí, veja, os pagãos se alegram, glorificam a Deus, mas os judeus se enraivecem. Qual é o resultado? Os judeus, os judeus sempre estão muito bem articulados em todo canto que chegam. É um povo que, por viver espalhado no meio dos outros povos, aprendeu muito bem como sobreviver. E aí eles se articulam bem e colocam as pessoas, sobretudo pessoas importantes da cidade, contra Paulo e Barnabéu, que vêm perturbar a paz, o sossego, a ordem pública de Antioquia da Piscina. E aí eles saem, são expulsos de Antioquia e vão para e comem. Mas interiormente, cheio de alegria. Veja, cheio de falhas em as obras de Jesus e até maior que as de Jesus, porque o Espírito de Jesus, cheio de alegria e do Espírito Santo, está neles, estará sempre, sempre. Então, que nosso Senhor nos dê essa certeza de que Ele caminha conosco, de que na força do seu Espírito Santo, a palavra é pregada, os sacramentos são celebrados e nós, cheios da vida de Jesus, devemos, com coragem, com entrepidez, dar testemunho de que nós, Jesus, é o Messias de Israel, é o Salvador da humanidade. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.